Eu não sei se algum dia eu vou mudar Mas eu sei que por ti posso tentar Até me entreguei e fui de uma vez Num gesto um pouco louco Sem pensar em razões nem porquês Do amor é assim Pelo menos pra mim Deixa-me do peço, tropeço, levanto e volto pra ti Do amor é assim Pelo menos pra mim Deixa-me do peço, tropeço, levanto e volto pra ti E volto pra ti Eu não perco a esperança Espero a violência e nada avança Mesmo amor E o tempo é companheiro, é bom parceiro E o que já nos sabe o dor E as voltas que amor nos traça e deselacei Leva-nos para o amor Leva-nos para o amor Caiu, levanto e volto pra ti Qual é a minha mãe É assim É assim Tchau 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 Tchau